Amirinha, tudo bem? É... Tomei. Tomei, papai! Galinha pintadinha. O pendez. Triceraption. Carro da Hot Wheels. Contra a torsão. Contra a torsão. Contra a torsão. O Thanos. Esse não sei o nome. Balançado, pai. É? Balançado. O Hulk. 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 Aranha. O Brachiosal. Nenenzinho. O Hulk. Eu croquei. O Hulk. O Hulk. Que pense. Obrigado.